Salve salve rapaziada o colecionador na área hoje a gente tá aqui com o Ricardo e olha só o Ricardo ele vai mostrar a coleção dele né Ricardo tem uma coleção aqui mano que eu tô calmo e bora lá vamos conhecer né nós estamos aqui no Rio de Janeiro pai confia já se inscreve no canal deixa seu like e o Ricardo vai apresentar a coleção dele Ricardo mostra para nós a sua coleção aí pai vou mostrar um pouquinho para vocês aí do que o pouquinho tempo que eu tenho de jogo no game mas já coleção da bagunça né aqui ó se você olhar bem vou começar a tirar que você vai começar a ver que tem coisa escondida aqui que nem eu sei ó atrás do Pistolinha de Marte lá tem Light Fazer inclusive tem até um Master na caixa aqui ó esse é o Brasil que nós quer que que tem ali ó deixa eu dar um zoom se eu for começar a mexer aqui ó tem um Sega CD ali tá escondido tá escondido completinho confia o Master vamos para lá que você vai vendo aqui vai tem muita coisa mas a gente vai acumulando né a gente Skylander Assassin's Creed aquilo ali é um Mario Kart Live esse aqui é aí é opa tá meio ali mas não passou batido não fica aquilo ali é um Playtronic aonde é esse robôzinho sim sim é um novinho também branquinho dificilmente você acha nessa nesse estado assim ó você acha ele bem amarelado olha como é que ele tá bem olha que da hora gente tá bonitinho isso aqui mano show de bola aqui tem alguma coisa para venda ou é só coleção pessoal não aqui é coleção pessoal aqui é tudo pessoal mesmo isso aí vai para para casa nova vou organizar se você olhar ali a gente tem uma coleção gente dá um liga aqui ó o meu gênis tem muita coisinha diferenciada não vou ver inclusive eu coloquei até uma musiquinha de fundo aqui né ó que da hora que aquele negócio do Lego ali o Lego ali é o carro no Batman mesmo é um do Batman é diferenciado aquele é que eu tenho um pouquinho de cada coisa né você vai ver videogame misturado com o Lego ali ó aqui gente ó ali tá um Turbo Game o Mega Drive da Tectoy em dois e preto aqui vem para Play 4 Xbox 360 ali tem mais outra Skylander mas não para de aparecer Skylander aqui ó e aí aqui aqui é o que é que é só para nós é não joguem de GameCube Play 2 GameCube Play 2 é falei um volante de Wii também e olha que mano olha que bagulho louco esse controle de Xbox clássico aqui ó e esse aqui é diferenciado no rolê tem um conga boy vocês conhecem videogame aqui mano tem uma caixa ali cadê vem vem para cá para pegar aqui confia pai confia bagunça tá aqui ó sem derrubar nada não é só que da hora não já derrubou e olha só que caiu ali no chão ali ó confia a borracha deixa o like aqui ó com o gabói na caixa mano e inclusive o joguinho desse desse console é baratinho né mano bem baratinho mas é o pessoal não dá valor tipo é tipo quando eu falo baratinho é 20 reais assim lacrado assim ó aí ó galera não vende mais um jogo desse a 50 conto não é jogo desse aqui é bem baratinho né para quem quiser botar a vida em perigo tá aí uma opção de mercado boa ainda que o mundo não sobrefaturou ainda aí tem um game boy tem um Venom ó que da hora rapaz só uma linha de qualidade pai confia aqui é o que que é aqui aqui é minha mesa que eu faço os testes faço as manutenções eu vou mostrar enquanto você guarda eu vou mostrar o gente aqui mano é o banheirinho da bagunça pai ó confia não dá para mim não dá para mim entrar aqui ó e olha só e aqui aqui você vai comprando vai vai tu mutuando aí depois vou tirando daí vem para cá outro gêmeos aqui borracha ser maluco tem 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 de monte aqui ó se você tem mesmo que eu tenho que começar a pegar o meu cachorro aqui se coçando também ó confia deixa o like no cachorro aí poxa você é maluco já se inscreva no nosso canal deixa seu like aí borracha quiser comprar de quilo mas você tá vendendo por quilo é aquilo aqui e não fala de sair assim começar caramba aqui no Rio de Janeiro é assim é diferente é diferenciar é porque os borracha não viu mas tem outra ali né tem mais outra aqui atrás tem um e chega em cima lá em cima lá em cima lá tem um ali ali atrás da televisão tem outro aqui atrás dessa televisão tem um aqui atrás tem outro também a gente luta aí para ver deixa eu puxar aqui você tem outra ali ó é cara é disso que eu tô falando isso aí daqui essa aqui é uma televisão do Buzz Light até a televisão é diferenciada né você tava falando para mim que essa televisão como que é o nome dela é um sony e ela tem play tv ó aqui ó tem bagulho de game que você aperta aqui ó essa daqui é uma televisão gamer é game bom é isso mesmo isso aí ela já vem até com a tomada você ligar o videogame na própria televisão Oi essa aqui é uma televisão gamer retrô nem saber que existia isso essa aqui tem aquela LG LG com perninha confia tem outra lá atrás essa essa que tem perninha daquelas que você andando sozinha né só que essa é difícil você achar ela andando não acha não aqui no Rio aqui aqui quando aparece uma que dá na visão ó ó gente ó amor minha de qualidade ali ó um Nintendo 64 azul Pikachu ali ó confia pai esse é o diferenciado no rolê a minha direita a minha direita para esse lado aqui direita aqui ó ele está em classificadinho por isso que passou batida aquela hora aí ninguém aqui ó para escutar barulho do mar ali ó dentro dessas caixas aqui são jogos aqui tem jogos de que 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 é isso aqui deixa eu ver gente gente tem muita coisa variada aqui ó ó que da hora aqui é tudo novo aqui ó caixinha lotada de cartuchinho é original né é pai Rio de Janeiro é fraco não vai pegar um joguinho legal aqui para você mostrar esse controle aqui ó com teclado esse aqui é diferenciado e para quem falou que não tinha Mega mano que da hora esse aqui no Mortal Kombat ali ó Mega Drive Sega CD e o segura 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 confia pai confia segura aqui é assim cara se olhar para um lado e olhar para o outro e ficar as coisas ó que da hora aqui é o power base ali tudo bonitinho mas vai dizer que esse secador de cabelo aqui é gamer não né não não né vou te falar isso é que eu uso para acender a churrasqueira é na hora do churrasco sai daí vai lá queima o carvãozinho o atalho de madeira verdadeiro não tem muita maminha de qualidade aquilo ali é caderno é revista ou é livro ou não é nada de game material quando eu tava estudando pra concurso aquele ar-condicionado é Gamer também não não e o Carlos manda um salve aí para nós aí ó best dos games ó é tamo junto aí como é que tá até os amigos aqui é um ambiente de qualidade aí ó e outro depois nós vamos na filmar sua coleção cara mas é ruim o cabelo ajuda e os por que que é Mega e só um Mega tá no chão por que você não gosta do Mega isso é que tá funcionando é porque eles não tem onde mais de colocar eu vou colocando aqui vai acumulando aqui ó um em cima do outro aqui a gente tá esse daqui é a vida de um colecionadora e mais que que é isso aqui aqui é os meguinha de origem duvidosa né é esses são os meguinhos da feira os meguinhos da feira mas olha confia pai aí mantém muita coisinha tem cabo tem fonte essa máquina de lavar aqui é Gamer não né não também não isso aí é o único lugar que a minha esposa ficou com o quarto ela falou que era com canta eu falei é seu isso aí olha só gente ela que lute aqui você vai onde você vai tirando aqui do buraco você vai contando coisa já vim play 2 só um ambiente agora play 3 no meio aqui é tudo jogos aí é tudo joguinho aqui atrás também tem um jogo de Master System Mega Drive é porque aqui ó é complicado mexer aqui que eu não vim aqui gente mostrando para galera aqui aos pouquinhos né tentando aqui para você abrir um buraco aqui vamos lá olha aí ó vai devagar vai devagar ó gente olha esse controle aqui ó esse controle é põe para mim ele é de Call of Duty ou ele é Minecraft Minecraft eu não sei falar o nome desse jogo aí é uma vinha de qualidade aí olha só meu Deus do céu mal tô de cartucho pai confia borracha ó é cara aí disso que eu tô falando ó tamo emocionado aqui ó e esse aqui é um Atari Linux na minha mão aqui e essa caixa aqui tem Mega também cara tem nintendinho tem nintendinho tem na caixa de baixo com a cabeça não abre daí de cima mesmo confia pai confia deixa eu colocar esse Atari eles põem esse Atari no chão vou colocar esse Atari no baixo ó deixa 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 eu passar para o outro lado aqui gente tem muita coisa mano e mandar um abraço para o Jonas que nunca vê meus vídeos mas sempre manda spam no WhatsApp ou Jonas eu achei aquele controle que você queria ó confia pai não tá à venda não ó e esse tá com sensor ó controle do né trên um e aí eu vou deixar um outro card né então aqui ó o que eu já tenho que não gostei dos Can não tem sobre o quê mil o contigo e tá lá quando ele tinha que seu código inmiguel fixe com o nosso colap Sumoho quadro ケviki éNS gente só quando eu foto e também pode necessário animar o seuா que não é benefício quando eu olha lá embaixo lá não tem muita coisa não dá uma olhada o tamanho do arcade do atari pai o Ricardo você também coleciona Autorama não é isso por isso quantos Autorama você tem cara eu tenho em média de carrinhos 80 carrinhos 80 carrinhos e caixa com Autorama completo mas eu perguntei se tem 15 Autorama assim na caixa deve ter mais uns 30 carrinhos só que eu coleciono os carrinhos aqui dentro tem uns 50 mais ou menos mais uns 30 espalhado lá em casa gente a show de bola você olhar aqui você vai achar alguma coisa interessante já vi isso aqui que que é isso aí é isso aqui é um videogame isso é um videogame aqui tem um controle você coloca no rosto é aqui não pera aí eu não entendi eu vou colocar isso aqui aqui sim aí eu tô assistindo aqui você tem imagem aí do tanque e aí eu vou jogando e eu vou jogando gente que bagulho doido mano põe no rosto aí só para gente ver segura um pouquinho aí você como é que você controla com os dedos Nossa velho você vai olha que bagulho louco eu tô jogando 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 e vai percebendo e vai percebendo como é que você tem que andar para a esquerda para a esquerda para você ter uma ideia como que fica uma pessoa jogando com o negócio uma simulação bem legal como que é o nome desse videogame como que é o nome desse videogame cara eu realmente eu também nem eu sei eu sei eu sei não não é o nome dele é radical confia é um portátil é um portátil tanque assalte porque eu tenho muito vídeo game portátil tanque assalte você conhece olha que bagulho louco mano eu tenho muito aqui desse portátil e os plug and play eu tenho ali tem uma caixa aqui esse aqui eu acho que nem o alex mamet tem uma média você tem esse aqui pai confia eu te mostrar aqui nesse portátil eu tenho uma caixa aqui nesse atalho também aqui o arcade já fez achou você é louco aqui tem algum joguinho de master e esses aí eu dois mil meses aí de master aí é cara show de bola coleção parabéns aqui é um gol de estar aqui também passou batida que tem tanta coisa que você tem um 3d algum salve aí para o cabriado aí alguém é marca ele no rolê ó é cara disso que eu tô falando aí tamo junto aí mano aqui tem um xodózinho xodózinho rapaz ó esse é o brasil que todo mundo quer né mano esse aí é o monstro existe as pessoas que tem o playstation 5 mano mas existem as pessoas que alcançaram o céu o genesis mini ali também é o bonitinho tá ali o show de bola gente muita mão ambiente de qualidade até um neogel ali também aí ó salve n tamo junto aí ó Deus abençoe aí ó e aqui a gente tem alguma coisinha aí né tem o xbox clássico tem uma caixinha com mega que tem play 2 tem um branco muita coisa muita coisa e outra eu vou voltar aqui depois da reforma em depois na casa nova quando você reformar colocar tudo certinho lá né tem um cantinho na casa nova que vai tudo para lá e vai organizar aí tem umas guitarra outro gênios aqui pai mas não para de brotar aqui ó bagulho tá aparecendo como é que é o nome daquelas planta lá o cara que sai invadindo tudo é trepadeira é trepadeira né gêmeos tá trepado aqui que tem de cincão aí tem nada de nada tem nada de cinco pontos não manda um salve aí para rapaziada se der bomba aí ó botando a vida aqui em perigo ou carlos salve rapaziada eu vou comprar o que tem de café da manhã um coca coca-cola é boa aqui ó aniversariante no aniversariante confia show de bola cartão agradecendo aí para agradecer aí pelo espaço aí para hospitalidade aqui segura aí calma aí gente eu que agradeço você ter vindo aqui agradecendo aí conheceu a minha casa aqui no Rio de Janeiro tá a porta vai estar sempre aberta aqui a hora que você quiser vir aqui vai ser bem vindo e vamos lá botar nossa vida em perigo aí que é o que vale a pena obrigado pelo espaço e Deus abençoe aí é nós obrigado nós estamos juntos valeu rapaziada já se inscreve no canal deixa seu like o colecionador em breve vai estar visitando a sua coleção para que eu possa continuar viajando e conhecendo coleções de colecionadores do Brasil inteiro considere se tornar um membro ou a gente vai trabalhar mesmo que o pics claro é só se você quiser essa semana ninguém ajudou ainda mas você pode ser o primeiro veja os últimos vídeos do canal os cards estão na tela um muito obrigado e que Deus de saúde a todos